Salve, molecada! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Brasileirão Série C de Pênaltis. E no episódio de hoje já teremos as quartas de final, semifinais, disputa do terceiro lugar e, claro, a decisão. Lembrando que os quatro semifinalistas já estão garantidos para a Série B do ano que vem. Já dê o seu palpite aí em quem vai avançar nos jogos de hoje, que teremos Mirassol vs São José do Rio Grande do Sul. Confiança contra o Altos do Piauí. Teremos também Figueirense contra o Papão da Curuzu na outra chave. E para fecharmos, Vitória vs Botafogo da Paraíba. Vamos lá então para Mirassol vs São José. Mirassol não trouxe o seu uniforme. Está com o genericão ali. Máquina vs Máquina sempre em todas as disputas. Mirassol começa perdendo. Lembrando que daqui sai o primeiro classificado para a Série B do ano que vem. Agora vamos para a primeira cobrança do São José. É o Luiz Eduardo. Camisa 9 ali. De olho. Pedro Lucas. Uma patada nela, véi. Que goleiro é esse? Já estava caindo para o canto. Conseguiu fazer a defesa. Ivan Martins. Está muito sem... Mano, está muito sem vontade o Mirassol. Os caras estão sem o uniforme e a numeração ainda nem tem nas costas. Eles fazem o primeiro. Aí o Camisa 10 do Vitor Júnior. Opa! Goleirão quase, quase, hein, bebê. Vamos para a terceira. É o Zeca. Zeca olhou fixo na cara do goleiro e soltou uma pancada no cantinho. A melhor cobrança até agora. Mirassol 2x1. Aí o Christopher para tentar empatar o jogo. Empatou. Pedro Lucas ficou paradão ali no meio sem reação alguma. Osmã Júnior é o cabeludo do Mirassol na batida. Converte também. Mirassol só perdeu o primeiro até agora. E o São José pode ser do mesmo esquema se o Roger fizer esse quarto pênalti. Pedro Lucas defendeu. E o Mirassol agora já tem a chance de ir para a Série B. Caso convertam eles, vão para as semifinais. Quem bate na bola é o Kevin. Kevin nela. Vai com a direita. Alexandre Vila no gol. Ih, caraca, vai. Acertou a nuca do maluco lá na arquibancada. O Mirassol perde a chance. Mas tem mais uma, né? Em caso de não gol do São José com o Saldanha. Eles avançam para as semifinais. O Saldanha tem que fazer. E ele faz. São José volta para o jogo. Já começamos bem, hein, mano? Já, eita, sexta cobrança. Agora as alternadas de mata-mata. Primeira cobrança do Mirassol está lá dentro. Vamos com camisa 5, Diguinho. Diguinho e goleiro. Pedro Lucas ali, olho fixo no lance. Quem bate? Vai. No capricho. Com a direita. Diguinho. Diguinho. Que isso, São José? Lá fora do estádio, o jogo estava sendo realizado aqui no Mineirão. Quem avança é o Mirassol, mesmo sem uniforme e nada. Estão nas semifinais e na Série B. Mais um jogo das quartas de final. Agora a confiança contra o Autos do Piauí. E o Autos, cara, é mais uma daquelas, né? Os times sem uniforme. E os caras vieram do jeito que tinha ali mesmo. E estão nem aí. Hernani, o brocador. Aquele mesmo que há um tempo atrás, sim. Ele era o artilheiro do novo Maracanã. Muito aí com os gols na camisa do Flamengo. Com a camisa do Flamengo. Mas aí nos pênaltis já deu ruim, hein? Perde o brocador. Ele fez nas oitavas, mas nas quartas desperdiça. Confiança começa em desvantagem. Aí o Cleynson. Cleynson, camisa 10 na batida. Ah, botou lá dentro um a zero para o Autos. O time do Piauí quer surpreender, subir para a Série B. William Santana. É o confiança na bola. Perdeu. Perdeu mais uma. Meu Deus, o time do Sergipe não converte. Segunda bola aí para o Autos. Perfeito, hein? Thiaguinho, cobrança na bochecha da rede. Canto baixo do goleiro. E vamos para a terceira aí do confiança. Ítalo Melo. Agora sim. O confiança faz o primeiro gol e volta para o jogo. Mas o Fabinho pode dar o terceiro e uma vantagem gigante para o Autos. Que cacetada nela. É o seguinte, senhoras e senhores. Quarta cobrança do confiança. Se esse doido perder, já era, bebê. Confiança volta para casa. O Autos está na Série B. Pedro Paraguai. É o Paraguai na batida. Perdeu. Perdeu, mano. Olha o Autos aí. Série B. Confiança volta para casa. E é o adversário, Autos, do nosso último classificado. Figueirense versus Paissandu. Terceiro jogo das quartas de final. E está no Orlando Scarpelli. Lembrando que sempre são estádios aleatórios. E o Figueirense deu uma sorte gigante. Vai jogar em casa com o apoio da torcida. Aí o Camisa 98 na bola. Vamos lá começar essa disputa. Elias Curcel é o goleiro do papão. Félix na batida. Ih, bateu com nojo, hein? Aquela deixadinha ali no canto oposto do goleiro. 1x0, Muralha, Paraguaio. Não sei se Paraguaio é melhor que o original. No mínimo, deve ser igual, né? Pior não tem como ser, não. Alex Silva na batida. Olha o Paissandu empatando o jogo. Vamos para a segunda bola. Davicum. Davicum. O que é isso, velho? Que nome é isso? Vai na bola e ele converte. 2x1, Figueirense 100%. Orlando Scarpelli vai à loucura. Agora todo mundo secando o Marlon. O Camisa 10 do Paissandu. Muralha, fake news. Na defesa ele pega. É o capitão do time. Guilherme é a terceira do Figueira. É para abrir uma grande vantagem. Bateu muito bem também. Figueirense não está para brincadeira. O Paissandu vai ficando na saudade. O Danley tem que fazer de qualquer maneira. E que isso, hein, velho? Que batida topzera. 3x2, Paissandu ainda no jogo. É o Marquinho. Camisa 16 do Figueira. Perdeu. E olha a torcida ao fundo só lamentando. O Paissandu pode empatar o jogo agora com o Ricardinho. É o número 8. É com a perna direita. Bateu o canto baixo, mas fraquinho. Muralha uma defesaça. E o Figueira pode acabar com a palhaçada agora, hein. Se fizer, adeus. Se fizer, acabou. É o Patrick. Elias Curcel no gol. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Acabou! O Figueira está na Série B do Brasileirão. E classificado aí para as semifinais da Série C. Vamos ver quem será o adversário deles no jogo de agora. Então, bora lá. Vitória versus Botafogo da Paraíba. Último jogo das quartas de final. E o Vitória tem a chance de voltar à Série B. O Botafogo, se eu não me engano, nunca disputou. Mas vamos lá. Quem começa é esse carequinha aí. Genericão, mano. Mas o uniforme do Vitória está lindão. É o Manuel na batida. Vai bater com a perna direita. Kessley, o goleiro do Botafogo. Defendeu. Defendeu e chora, mano. Chora que não é gol seu. Vamos, Lucas Simão. Ele na batida. O Camisa 9. Caraca, velho. Que chute lindo foi esse. Travessão, bateu na trave e entrou. Impressionante. Ítalo, primeiro aí para fazer. Não, não foi dessa vez. O Vitória segue zeradinho, zeradinho. E a torcida ao fundo é do time rubro-negro. Os caras estão tristes. Vai aí o Chaveirinho. Um. Deu uma bolada na criança lá da arquibancada. Sacanagem, velho. Não pode fazer isso não, doido. Rafael Ribeiro. Terceira do Vitória. Eita. Bateu com raiva para fazer o primeiro do rubro-negro, baiano. E vamos para a terceira do Botafogo. Se o Dinei defender, empata, hein. Ih, não defendeu. Não foi hoje. Capitão, camisa 10 do Botafogo faz o segundo. Aí o Kaique Souza na quarta cobrança. No meio do gol. Aquela de segurança. Empata o jogo. Mais uma cobrança a menos aí para o Botafogo. O Mário Bahia. Ih, Bahia, mano. Já provocou só no nome. Mas ele perde e o Dinei defende. Está tudo igual para a última cobrança. É tudo ou nada para as duas equipes. Aí o Robertão bateu e fez. O Vitória vira. O jogo impressionante. Agora a responsa é do Botafogo. Se perder já era. Volta para casa, hein, mano. Quem vai bater essa bagaça? É o Marcos Aurélio. Marcos Vinícius. Camisa 7. Ele bateu. Perdeu. Olha o Vitória virando e se classificando para a Série B do ano que vem. E, consequentemente, para as semifinais aí da nossa Série C. Atualizando os dados, olha só. Mirasol 4x3 nos pênaltis. O Autos 3x1 para cima do Confiança. O Figueira 4x2 no Paysandu. E o Vitória 3x2 no Botafogo. Detalhes, detalhes que teremos Mirasol versus o Autos do Piauí. E Figueirense encarando o time do Vitória. Bora lá, então. Mirasol contra o Autos. O Mira começa. É o desafio dos dois times sem uniforme. Só com o genericão ali. O Mira já começa perdendo. Mirou errado, né. Na mão do goleiro, o Fabinho defendeu. Tá 1x0. Não. Tá 0x0 mesmo. Vai o Cleyneson. Cleyneson, a torcida ao fundo me parece que é do Autos, né. Eles também estão sem uniforme. Vai lá 1x0 para o Autos do Piauí. A torcida ao fundo é sim do Mirasol. Os caras lamentaram. E vem batida no meio. Nossa Senhora. Perdeu, hein. Perdeu mais uma. Mirasol péssima até agora. Aí o Thiaguinho para o Autos do Piauí. No meio. 2x0. A vantagem já tá gigante. Vem o Osman Júnior. É para fazer o primeiro do Mira. Ele e o goleiro Fabinho. Agora sim, hein. A torcida comemora ali ao fundo. Todo mundo na expectativa desse terceiro pênalti. Com o Fabinho. Fabinho olha no Pedro Lucas. Ih, converte. Olha, e um detalhe, cara. Eu tenho quase certeza que o Pedro Lucas, ele não é goleiro. Eu acho que ele é atacante, velho. Aí ele tá aqui como goleiro. Será que é isso mesmo? Quem torce aí para o Mirasol, conhece o time, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aí o Ivan Martins. Vai na bola. Perdeu. Acabou para o Mirasol. Voltam para casa. Quem avança aí para a próxima fase é o Autos do Piauí. O adversário do Autos na decisão aí da Série C vai sair desse jogo de agora. Figueirense versus Vitória. O Figueira começa aí na cobrança. E me parece, novamente, eles estão jogando no Orlando Scarpelli, né. Tem algo manipulado para esse time aqui no jogo, mano. Só pode. Na moral. Vem para a bola ali o Félix Micolta. Ele na batida, Adinei no gol. Nossa, bateu bem demais, cara. 1x0 contra o time da Bahia. O Rubro Negro. É, não pode falar Bahia, né. Dá problema falar Bahia para o Vitória. Vamos lá, Santiago Trelles. Aí para o Tricolo. Não, mano. Para o Rubro Negro. Para, mano. Estou zoando. Rubro Negro, Baiano. Empata o jogo. Aí o Davin Kuhn. Davin Kuhn do Figueirense. Vai, bate e converte. Figueira 100% até agora. Duas cobranças, dois gols. Vamos lá, novamente, para o Rubro Negro, Baiano. O Ítalo para o Vitória. Que cobrança topzera. 2x2. Empata novamente. É o duelo mais disputado e mais assertivo até agora. Guilherme, terceira bola. Nossa, só foi elogiar, hein. Mandou lá na arquibancada. Acertou a torcida. E o Vitória pode sair na vantagem agora. Rafael Ribeiro contra o Moralha. Fake. Ele defende. Moralha. Moralha empata o jogo aí, novamente. E vamos para a quarta cobrança para o Figueira. Goleiro de Ney, que se eu não me engano deve ser atacante também, mano. Ou sei lá. Será que ele é o goleiro de verdade? Ele defende, né. Pelo menos sabe pegar e bota o Vitória em vantagem caso o Kaique converta. E é isso que acontece. Agora é o seguinte. Última cobrança para o Figueira. Se o Camisa 7, que parece o Dudu olhando de costas, perder, o Vitória está na próxima fase. É o Patrick aí. O Camisa 7 na batida. Ele foi para a bola. Aí. Bota a lenha na fogueira na última cobrança. Quem vem para a bola e para o Vitória é o Camisa 6, hein. Deve ser lateral. Se ele fizer, acaba. Se ele perder, a gente vai para as alternadas de mata-mata. É o Roberto contra o Moralha do Paraguai. Roberto. Moralha do Paraguai é muito bom, mano. Buscou. Essa aí é de ninja, né. Nunca que um goleiro na história do futebol mundial pegaria um chute tão forte desse literalmente no ângulo. É a coisa da Konami. Vai. Vamos reclamar lá com a Konami. Vamos então para as alternadas de mata-mata. Elias Trevisan. Nossa, nojento nessa batida. Estiloso demais. Bota o Figueira na frente. Se o Bispo perder, o time inteiro volta para casa. E ele explode no travessão. O Vitória teve a chance, mas quem está na decisão é o Figueira, que vai encarar o Autos do Piauí. Então esse é o esquema, né. O Mirasol perdeu 3x1 do Autos. O Figueirense venceu a vitória 4x3. Agora teremos a disputa do terceiro lugar. Mirasol vs Vitória. E logo na sequência, a decisão Autos vs Figueirense. Valendo a medalha de bronze para o terceiro lugar. Mirasol vs Vitória. O Mirasol está no mando de campo ali, mas é um estádio que não é deles, né, cara. Mas tem aí no sorteio a maior parte da torcida, aparentemente. Vitória está em desvantagem, pelo menos na torcida. Mas isso já se provou que aqui na Série C, mano. Não adianta em nada. Não tem nada a ver. Vai o Cauã para a bola. Hum, rapaz. Bateu tranquilinho ali. 1x0 para o Mirasol. Mirasol na frente. Vitória vem na batida do Trelles. É o goleador do time. Olhou para o Pedro. Lucas. E soltou a anapada ali no canto para empatar o jogo. Vamos para a segunda. Ivan Martins. Ivan Martins e Dinei demorou 3 horas e perdeu o pênalti. Perdeu para o Mirasol. Agora o Vitória pode aí, mano, ficar finalmente à frente no placar. É o Ítalo. Ele na batida. Nossa senhora! Que isso, Ítalo! Vitória vira 2x1 agora. E o Zeca. Zequinha na bola. Dinei no gol. O Zeca. Segundo do Miras. 2x2. Mais o Vitória com uma batida a menos. Rafael Ribeiro. Ele e o Pedro. Ele e o Pedroca. Bateu no meio. 3x2. Vitória. E, cara, a vantagem pode ser grande se o Osman Júnior perder. O Dinei sabe disso. Está na responsa. Olhou. Bateu. Não pegou. Mirasol 3x3. Empata de novo. Aí o Kaique Souza. Estiloso para bater. Vamos ver se sabe. Bateu até bem, mas acertou a trave. Aí, não é gol. Não adianta em nada. O Mirasol empata com esse penalti perdido. Agora tudo igual nas cobranças também. E a quinta do Mirasol foi lá dentro. O Vitória pode ser eliminado agora, caso o Robertão perca. E foi o que aconteceu, né? Se eu não me engano, aí nas semifinais. O Roberto vem para a bola. Pedro Lucas dá aí no estilo para fazer a defesa. Não fez. Vamos para as alternadas de mata-mata. Essa medalha de bronze está custando caro para os dois times. Daniel na bola. E ele vem. Dinei defende. O Mirasol perde a primeira. Agora, mano, nas alternadas de mata-mata, pode acabar logo na primeira cobrança. Quem vem para a bola e para o Vitória é o Bispão. É, ele jogou, ele bateu, né? Nas semifinais, eu acho. Gabriel Bispo que tinha perdido. Isolado aquela bola realmente. Dessa vez ele converte. O Mirasol volta para casa e o Vitória fica com o terceiro lugar. Mas todos os times na Série B. Chegamos então, senhoras e senhores, para a grande decisão da Série C. Altos vs. Figueirense. Aí o goleiro, moralinha do Paraguai. No gol. Camisa 10 é o Cleynison. Vamos ver quem começa na frente. Se é o goleiro defendendo ou o atacante marcando. É o camisa 10 que bate para o Altos. Torcida ao fundo. Ansiosa! Esse muralha realmente, mano, é a versão melhorada do que a gente conhece. Ele defende a primeira. Figueirense tem a vantagem caso o Félix converta. O goleiro Fabinho quer defender de qualquer jeito. Está ligado na bola e defende. Todo mundo aí começando bem no gol, né? Que os atacantes, pelo amor de Deus. Tiaguinho. É o segundo do Altos. Nossa! Muralha de novo. Ele depende. Vamos para a segunda bola aí do Figueirense. Davin Kuhn. Está de sacanagem, mano. Eu não consigo. Vamos lá. Bateu na trave. Perde o pênalti também. Todo mundo desperdiça. Aí a terceira bola para o Altos com o Fabinho. Ele rodou para o Castro Muralha. Defendeu! Defendeu a terceira. Impressionante, cara. Ninguém quer fazer gol nessa decisão. Era para ser dois times brigando pelo rebaixamento. Porque perdeu de novo. Uma vergonha essa final. Ninguém faz gol. Três pênaltis para cada lado. Três perdidos. Agora o Rafael Piauí que carrega o estado que é do Altos. Ele perdeu também, cara. E na crise... Eu nunca vi isso, velho. Será que eles vão perder os cinco pênaltis? Figueirense vem com o Marquinhos. Aleluia! Ele faz para o Figueirense. O primeiro gol convertido, meu amigo. Se o Altos perder, vai ser o maior vexame da história dos campeonatos de pênaltis de todos os canais do YouTube. Do Santos. Ele na bola. Perdeu! Impressionante. O Muralha pegou cinco, cara. O Castrão ali pegou cinco. O time do Figueirense é campeão graças a ele. E é o péssimo estilo de cobrança do Altos nessa decisão. Obrigado a você por assistir mais esse campeonato de pênaltis. Comentem sugestões se vocês querem outros. Até mesmo no Bombapet como a gente fazia alguns anos atrás. Tamo junto sempre. E até a próxima. Confiram aí mais dois vídeos na tela. Um deles você vai curtir, cara. E se não curtir, clica do mesmo jeito. Continue assistindo Geração Gamer. Figueirense.